Amores, então vamos lá. Vou fazer uma pele que eu uso todos os dias, assim, que eu faço, quando dá tempo, né? Mas a maioria dos dias eu faço. Eu fiz um cocózinho assim, torci para o cabelo ficar depois com umas ondas aí. Eu vou fazer essa pele e vou mostrar para vocês. Não tem segredo nenhum, vocês já estão carecas de saber, mas eu vou fazer. Esse meu colarzinho é lá do Dora Boutique, tá? Então vamos. Lavei o rosto, tonifiquei, passei o meu protetor solar. E antes do protetor, esqueci, depois que eu tonifiquei, eu passei esse meu sérum da Avon, que é ótimo, gente, ótimo, ó. Esse aqui, tá? Ele é excelente. Não repara minhas espinhas porque, tipo, parei de fazer tratamento porque eu tô amamentando, então, já vi. Então vamos lá. Vou começar com o meu primer da Mary Kay. Tá? Faço um tiquinho assim. Espalho. Espalho. Certo. Espera um tempinho. Se tiver muito calor, você pode passar o óleo free da... Óleo control da Mary Kay também, pra controlar um pouquinho a oleosidade. Eu vou... Assim, nunca usei. Essa daqui é a primeira vez que eu já vou fazendo um review pra vocês. Essa daqui, essa base é da Bonjoá. É 1, 2, 3, Perfect. Três pigmentos corretores. Tem o amarelo, roxo e o verde. Vamos ver, né? Olha lá. Olha assim. Cadê? Assim, né? A minha cor é a... Beige número 54. E vamos aplicar. Ela é bem aguadinha, olha. Ó, ó, ó. Ela é uma base excelente pro dia, né? Vamos ver. Achei que ela tem uma coberturinha até razoável. Vou até sair. Tá? Para secar um pouquinho. É, meu amor. Vou usar o meu Prolongwear da MAC. Tudo na mão. É, meu amor. Você vai dando batidinhas até a pele absorver. Não tem problema se você não tem pincel. Eu tenho, mas não gosto de usar. Vem pra base. Essa eu usei porque ela é muito aguadinha. Tá? Agora eu vou assentar tudo isso. É... Com o meu Estúdio Fix da MAC. Tá? Tem esponjinha, não gosto. Ó, assim. Ele dá uma verdinha aqui. A minha cor é a ANC25. Vou dar uma sentadinha tudo nisso daqui. Passo com o meu pincel réplica da Nars número 19. Eu vou depositando, tá? Gente, mesmo pro dia. Eu gosto de cobertura alta. Então, não me importa, tá? De fazer uma pele assim. Mas, se você quiser pular o pó ou depois de tudo isso, jogar uma aguinha termal é ótimo, tá? Eu não vou jogar porque eu não tenho... Ah, mas eu já usei e amei. E cuidado, vai cair tudo. Pronto, gente. Na pele eu faço isso daí. Agora eu vou corrigir minha sobrancelha. Com o meu duozinho da NYX. Próprio pincelzinho aqui, vem, ó. É a Dark Brow. Só que essa corzinha que eu usava quebrou. Agora eu tô usando essa. Não tem problema. Gente, essa pele você pode usar pra sair à noite também. Porque nunca esquecendo que o que faz durar a maquiagem, o que deixa a sua pele bem bonita, são os produtos que você usa antes da maquiagem. Tipo, lava muito bem, tonifica, hidrata, porque se você não hidratar a pele durante o dia, a base ela vai absorver. Então, ela vai ficar toda craquelada. Então, o hidratante, antes de você fazer a maquiagem, é muito importante. Porque ela já vai estar hidratada e não vai craquelar. Entendeu? Então, você tem que estar uma boa e hidratada. Tá? Eu vou usar esse blushzinho da NYX. Ó. Todos os produtinhos da NYX. Tem na Lookstar. MAC também. Mary Kay. Quem quiser, eu vou deixar o e-mail aqui da Nancy, minha consultora. Um beijo, Nancy. Os produtinhos do Avon que eu tô usando. Sempre tem alguém que vende a revista, alguma coisa. É isso aí. Eu vou usar só essa partezinha aqui, nesse canto. Sem pegar essa cor, porque eu acho muito forte. Eu vou usar o meu pincelzinho réplica da Nars, número 17. Sorrisinho falso. Aplica mais forte aqui. E vai descendo. Não esqueça, gente, de passar aqui, ó. Por quê? Porque quando você fica vermelha de vergonha, não é aqui que vai ficar vermelho. É aqui na bochechinha, então. Deposita aqui e vem esfumando. Blush também. Gosto dele marcado. Passa um pouquinho aqui na raizinha do cabelo. Assim. Se você achou que ficou muito pigmentado, volta com o seu pincelzão fofo e esfuma tudo. Certo? É isso aí, gente. Essa é a pele que eu faço pro dia. E depois é só você escolher um batom bonito que vai combinar aí com o seu look que você vai usar. E... É isso aí. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.